Eu vou perder, eu lembro, eu vou Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando vê, cê vê que me perdeu Deixa eu ver Que você te fala que eu vou Eu vou perder, eu lembro Cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando vê, cê vê que me perdeu Tudo que vai e volta, menos que eu Eu vou Quando vê, cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando vê, cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando vê, cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando vê, cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando vê, cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando vê, cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando vê, cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando vê, cê vai passar o perrengue que meu coração sofreu